Fala galera, beleza? Pessoal, olha só, tava eu, né, pegando o meu cilindro pra poder fazer uma recarga e decidi virar ele de cabeça pra baixo, né, pra carregar, né, e, olha só, decidi abrir um pouquinho, né, do registro dele pra mim poder fazer aqui, né, verificar se tinha bastante pressão no cilindro, né. Atualmente, deixa eu mostrar pra vocês, ele está aqui, ó, em torno de 3.000 PSI, galera, dá em torno aí de 200 bar, tá? Porém, as minhas carabinas, elas trabalham acima de 200 bar, então, decidi fazer recarga. Galera, olha só, vou mostrar uma coisa aqui interessante pra vocês sobre manutenção, né, de cilindro. O que que ocorre? A gente sabe que o cilindro, quando a gente tá fazendo a recarga nele, ele acaba que entra água dentro dele, né. Então, quando eu virei o cilindro de cabeça pra baixo e abri o registro, galera, sai um jato de água, vocês não têm noção. Bom, espero que ainda tenha mais aqui pra mostrar pra vocês. Vou mostrar aqui, né, então, a importância de, às vezes, fazer uma limpeza e também usar filtro pra não poder entrar água. Mas, já que vocês deixaram entrar água, como que a gente faz pra tirar essa água de dentro? Olha só, vou mostrar aqui pra vocês. Vê se eu consigo, né? Olha só, vamos ver se pega. Olha só. Olha, olha a quantidade de água, galera. Nem acredito nisso aqui, olha aqui. Olha. Galera do céu, olha aqui. Bom, espero que... Vou mostrar aqui no carro pra vocês a quantidade de água que saiu, né, e que ficou... Ficou, olha só. Olha isso aqui, galera. Olha aqui no chão a quantidade de água. Olha aqui. Escorreu. Olha isso. Cê tá doido? Eu nem imaginava que tinha tanta água dentro desse cilindro. E eu já usei bastante, hein? Vamos ver se tem mais um pouquinho? Olha só. Agora não. Limpinho. É, galera. Então, viu aí como que as coisas são? Muita água dentro do cilindro. Então, agora eu já sei mais ou menos como que eu faço pra dar uma limpada no cilindro. Galera, olha só. Aproveitando a dica, né, que a gente já tá falando de cilindro de escuba, né? A gente utiliza, eu particularmente utilizo esse compressor aqui pra encher cilindro de escuba, tá? Aquele tuxim, né, que eu tenho também, não é indicado porque ele não aguenta, né? Então, seria um longo período aí ligado. Tá. A dica aqui deste compressor, pra quem tem, é o manual diz que não pode passar de 70 graus. Mas o ideal é manter em torno de 50, 55, no máximo 60, tá? Agora, uma coisa que tem acontecido bastante é sobre o nível do óleo, tá? Este aqui usa óleo pra lubrificar a parte interna, né? Bom, o que que eu quero trazer com este vídeo? É, pessoal, o óleo também tem que ficar atento com ele, tá? Tanto na medida, né, aqui, o nível do óleo, quanto na coloração do óleo. Pessoal, este aqui ó, ainda tá dentro do limite tolerável, né? Tá quase da cor do original. Porém, galera, quem utiliza este compressor pra fazer recargas em cilindro escuba, geralmente ele tem, né, bastante tempo de uso, fica muitas horas ligado, né? Principalmente cilindro escuba aí que tem 3, 6, o meu mesmo é de 6 litros. Então, eu demoro no mínimo 40 minutos de funcionamento deste compressor aqui. Então, ficar sempre atento na temperatura e também no óleo que tá aqui, né, no cárter dele. Então, é uma coisa que eu comecei a utilizar também, é, tá? Essa mangueira tá na coloração aqui, é, rosada, né? Porque utiliza aqui um líquido de arrefecimento de motor de carro. Então, ajuda, né, tem um próprio aí que ele coloca a temperatura até mais baixo, tá bom? Então, é isso aí, só passando aí pra continuar aí a dica pra vocês. E, por enquanto, pessoal, eu ainda não estou utilizando aqueles filtros pra fazer a recarga, né? Os filtros que tem aquela, é, carvão ativado, enfim, aquelas bolinhas, né? Se eu não me engano, é sílica, alguma coisa assim. Então, é ideal a tá utilizando antes de fazer a recarga no cilindro. Até porque evita de ter aquele processo da água interna, né? E aquela água vai pro cilindro, do cilindro vai pra carabina e blá blá blá. Aí, vira só aquela farofa depois de manutenção, né? Que a gente tem que tá fazendo nas carabinas, tá? Então, é isso aí. Só mais uma dica pra vocês. Mantenha sempre a temperatura baixa e o nível do óleo no ideal. Como manda aqui essa informação, né? E também a coloração não pode ser muito escura. Vou colocar um vídeo aí, de um amigo meu, que ele teve que substituir, porque o uso contínuo, o óleo, ele acaba desgastando. Aqui, diz, ou o óleo muito escuro deve trocar, ou a cada, é, 50, ou se não me engano, é 50 ou é 100 horas, tá? Depois eu vou confirmar, mas no manual tem todos os detalhes, beleza? Então, é isso aí. Quem gostou da dica, se inscreva no canal, dá aquele like. Tchau, obrigado. Quem gostou da dica aí, dá aquele like, se inscreva no canal e tchau, obrigado.